Hoje nós vamos fazer várias papinhas de sabores diferentes e eu tenho hoje aqui todas as minhas meninas que vão experimentar essa papinha. Para fazer essas papinhas de hoje eu vou usar creme branco, pode ser creme de corpo, creme de cabelo, qualquer creme que tenha na sua casa e que não sirva mais. Vou usar corante alimentício de várias cores. Se você não tiver corante pode usar aquele corante que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Um pouquinho de água que é para diluir o corante. Eu tenho vários potinhos aqui que é onde eu vou guardar as papinhas das minhas babies. E várias colheres para poder servir as minhas babies depois. E eu vou começar sempre colocando um pouquinho de água na minha vasilhinha que é para poder diluir o corante. É bem pouquinho mesmo. Assim já está bom. Eu vou colocar aqui duas gotinhas do meu corante. Uma e duas. Agora é só balançar assim que já está bem misturadinho. Vou colocar uma colher do meu creme e vou ver se já foi o suficiente. Se você quiser fazer mais pode colocar um pouquinho mais. Eu aqui vou colocar um pouquinho mais de creme para ficar um pouco mais de papinha. Agora eu vou fechar aqui com a tampinha e vou sacudir. Depois que eu sacudir bastante está aqui a papinha pronta. Essa aqui vai ser a papinha de laranja. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, mamãe. Isso mesmo, papinha de blueberry também é muito saudável. Hum, hum, muito bom, mamãe. Hum, hum, hum. E a papinha de morango vai para a Lilo. Hum, deve estar gostoso, Lilo. Abre o bocão. Hum, hum, que delícia, mamãe. Mais um pouquinho. A Lilo não gosta muito de comer, mas tem que papar, Lilo. Hum, hum. Ai, mamãe, tá bom pra calamba. Toma. Hum, mamãe, já tô com barrigaceia. Tá bom, Lilo. É, vocês perceberam aí, né, que a mamãe pulhou eu. A papinha de feijão vai para a Linda, porque ela adora ser saudável. E a papinha de feijão é muito saudável, né, Linda? Hum, muito gostoso, mamãe. Eu adoro feijão. É mesmo, a Mandinha não gosta muito de feijão. Hum, hum, mas eu adoro, mamãe. Hum, que delícia. A papinha de pera vai ser da Laurinha. Vamos lá, Laurinha. Hum, hum, que gostoso, Lilo, mamãe. A perinha tá muito boa. É verdade. Hum, delícia demais. A papinha de limão vai para a Mila. Ela gosta de papinha um pouquinho azeda. Hum, que gostoso. Hum, mamãe, que limãozinho é tão bom. É verdade. E pra Jujuba vai a papinha da Monster High. O quê, mamãe? Papinha da Monster High. Eu não vou comer de certo nenhum. Calma, Jujuba. A mamãe tá só brincando. Essa papinha aqui é de uvinha. Ufa, de uvinha eu gosto. Então vamos lá. Dá a papinha para a Jujuba. De uvinha e também é muito gostosa a Jujuba. Hum, hum, que gostoso, mamãe. Hum, hum, delícia pra calamba. Hum, hum. Hum, só tô vendo aí tanta marmota. Calma, Amandinha. Chegou a sua vez. E a sua papinha é a de cereja. Hum, eu adoro cereja. Eu sei. Então toma. Hum, que gostoso, mamãe. A mamãe sempre me deixa pro lúdico pro papá. Não fale assim, Amandinha. Você quase sempre come primeiro. Ah, mamãe, não, não, não é sempre não. Você quase nunca dá pra ir. Dá só pra minhas irmãs. Não, Amandinha, não diga isso. Hum, hum, que delícia, mamãe. Ei, meninas, vocês já vão, né? Ai, não tá. Tchauzinho. Ai, não tão aqui. Ai, não tão aqui. Ei, vocês viram que as minhas irmãs nem comiam a papinha toda, né? Ah, eu acho até que eu vou deitar e rolar na papinha dela. Que foi seu bando de joião? Eu vou comer sim. Você acha que eu vou deixar a papinha desperdiçando? É claro que não. Você aí é uma que ancha joião igual a mim? Se você é joião, se inscreve aqui no canal pra você ver tudo de legal que a gente faz. E não esquece de dar meu like, senão eu vou te deixar com fome. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.